Era quase 5 horas da manhã quando as câmeras de circuito do posto registraram dois homens tirando um rapaz do porta-malas. Os homens têm até dificuldade para tirar e arrastar o rapaz, que chega a conversar com um deles. Ele foi identificado como João Gabriel de Souza Freitas, de 25 anos. Nas imagens, ele parece estar inconsciente. Depois de um bom tempo conversando com João Gabriel, os colegas arrastam ele para o canto. Um frentista chega, eles falam sobre algo. Os homens ficam no posto com João Gabriel por mais de uma hora e vão embora depois das 6 horas da manhã. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, mas o homem já estava morto. A perícia foi feita e constatou apenas algumas escoriações nas costas. Não tem perfuração de bala e nem hematomas. A principal suspeita é que tenha morrido em decorrência de uma parada cardíaca que foi ocasionada por overdose de drogas e bebidas. Apenas o laudo cadavérico vai poder confirmar a causa da morte. João Gabriel tem passagens por roubo e por uso de drogas. Segundo a polícia, ele também tem histórico de problema psiquiátrico, parada cardíaca e já passou por várias internações por causa do vício de drogas. Obrigada. Obrigada.